Hey yo, here comes a danger up in this club, when we get started man we ain't gon' stop, we gon' turn it out till it gets too hot, everybody's saying hey yo, tell them turn it out till they can't no more, let's get this thing shakin' like a disco ball, this is your last one and I'm gonna see go you can get like in the beginning of the video and let's start I'm gonna stop here That's it, I was training Well guys, in the last episode we saw some things that I couldn't put in the beginning of the video, because it's difficult We are training and all the training that we ignored in the past for us to be able to do our great things here If you are a good person, you can get like I know that you've already commented there I don't want to do these questions, you know If you want to answer them in the comments If you want to answer them If you want to answer them Fique... Fique susso if you're in this book, you know It's... So... I know that this series is still having a lot of results As the other series of Pokemon that they have been on the channel And to talk about the series If you don't know If you don't know We won't have a series of Pokemon like... ... 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 Still I show you ... 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 Tive que cortar, porque não adianta gravar vídeo pra 5 pessoas. Pode ir lá ver, no vídeo tem 5 ou 6 visualizações dos vídeos, quase todos de Nova Legacy. Poucos chegaram a ter muitas visualizações. Mas aí, deixa eu me estudar. Aqui no Pokémon, tá muito massa, mano. O último vídeo de Mega Evolução, se for o último vídeo da Mega Evolução, sei lá. É, deu muito bem, tá tendo muito bom, tá? Eu tô amando gravar essa série. Eu sei, não sei na liga. Na liga do Pokémon Hiper Hyper, sei lá como você chama, eu consegui derrotar o jogo inteiro. Mas quando chegou no Baculejo lá, da quebradeira, eu me ferrei, não foi? Todo mundo lembra. Double Team. Double Team é um dos temas mais sépicos da história do universo. Se você não concorda comigo, você não jogou Pokémon, não. Pokémon Hiper Emerald, você consegue se derrotar com Double Team, cara. Sério. Você fica usando Double Team, Save State. Ou então, você usa simplesmente a sabedoria do Pai Bola e passa de todo mundo. Muito mais simples e fácil. E não vamos precisar usar Shats. Como a gente sabe aqui que a gente ganhou o nosso... Eu queria saber quem aprende o Psycical Primarina, mano. Dragon Psycical Primarina. Dragon Psycical Primarina. Shadow Flashcam. Deixa o Nick aprende tudo, quase. Vai te lascar. Deixa eu ver quem vai ficar. Vai ficar o Nick mesmo na frente. O Koga. O Koga é um cara muito top da zoeira. Que ele é forte pra caramba, mano. Eu amo... Amo lutar. É. É isso mesmo que eu ia falar. Eu amo lutar com gente forte, cara. Mesmo que eu perca 30 mil vezes. Eu não sei por que que eu acho que eu sou retardado. Que eu fico um besta quando eu fico lutando contra um cara que eu fico derrotando milhares de vezes. É. Tirando a apelação do Pokémon Hyper Emerald. Que ali é o sufoco da quebradeira, cara. Tério. Mas tirando aquilo ali, cara. Sério. Eu amo lutar com caras que tem Pokémon apelão. E você fica no chinelo. Aí você fica com mais empolgação pra derrotar. Ele vai treinando. Quando você vê, você já tem treinado o suficiente pra derrotar todos os caras do game, porra. Aí você tá ligado, né? A emoção que é você começar a derrotar todo mundo. Isso aí, mano. Se você já teve essa emoção, você... É a mesma coisa de comer farinha com leite. Você já comeu farinha com leite. Ember. Eu acho que eu vou ensinar... Ah, Stair Wing, mano. Vou ensinar. Depois eu vou colocar lançar chamas nele. Se você já... Sim. Se você já comeu farinha com leite... Você tem uma infância da piora. Agora, se você nunca comeu, você não teve força. E você nunca já comeu farinha com leite. Você pega a farinha... Aí coloca... Olha o tutorial de hoje é esse. Você pega a farinha e coloca... Aí coloca a leite e coloca açúcar no tanto que você quiser. Que você achar que tá bom. Você vai ir provando. Cara, é uma coisa de pobre que é muito boa. E você vai gostar. Se você nunca comeu, faz aí. Pô, pausa o vídeo e vai lá no negócio e come isso. Tu tem que comer. Mas que eu tô falando muito besteira. Metacross, caraca. Mudou o type aqui. Tá psíquico agora. Tem Pokémon psíquico até agora que eu vi. Eu odeio esse ginásio, cara. Eu odeio esse ginásio. Eu odeio. Aí. Koga. Estamos aqui para derrotar você. Salandite. Acho que eu vou conseguir derrotar todo mundo. Skolipede. Skolipede ou Skolipede. Sei lá o nome desse gay. Acrobata. Tóxic. Hyper Paltion. Agora ele consegue atacar mais rápido, né? Se eu sei que é um Pokémon bom, treine esse cara aí. Eu vou colocar um tipo água. Água esfada. Que perde. Que perde por tipo veneno. Só pra testar a força dele aqui. Hydro Pump. Também Hydro Pump é um cop do caraca, mano. Skolipede. Skolipede também, cara. Aí vinha pra tirar onda, né, mano. O ruim é que eu vou ter que tirar um golpe desse. Para colocar. Surf. Tirando aí essa parte do surf. A gente tá de boa. Se eu tá vendo minha voz. Calma aí. Desculpa essa perdão aí. Se você tá vendo minha voz. Muito grossa. Além do normal. Desculpa de novo. E por conta que. A gente tá. A gente não, né. Eu tô gripadaço, cara. Tô muito gripado. Mas eu vou continuar gravando. Claro que eu vou. Fire Punch, mano. Fire Punch. Oxi. Ele nem punho. Não tem como ele usa Fire Punch. Então. Deixa eu ver. Temos o TM Scalding, não é? Temos. Então. A gente vai ensinar o Sun. O Sun. O Fifi. Ao Primarina. No lugar de Scalding. E a gente vamos lá para a Palette. A gente. Só temos essa cidade pra gente. A gente já derrotou todas as cidades. Não foi isso? Não me engano. Deixa eu ver. Foi. A gente já derrotou todo mundo. Já fez todas as missõezinhas. Então a gente só precisa ir lá. Deixa eu ver. Se é que aqui tem um lendário. E ali é Master Ball. Olha. Aqui temos o Mass Print. Ou é Miss Print. Não sei lá o que. Que Master Ball. O Top. Pidado a ver aqui, cara. Outra Master Ball. Você tem alguma Master Ball. Duas Master Balls. Bom. Pra você que quer ser apelão aí. Que não gosta de treinar. Pra capturar os Pokémon. Você vai lá e pega, pô. As duas. E usa as duas. Pra pegar os lendários. Que você passa 30 séculos. Pra capturar. Chegamos a. Cinnabysland. Esse cara tem. TOTODYAL. Vai galera. E uma dica. Se você quer um TOTODYAL. É com esse cara. Vamos ver os. Tó. Os. Troca. Plus. Se eu não me engano. Um Pokémon. Ele quer um Raju. Para um Midge Drow. Ele. E aí. Ao invés de evolução de. Ele ensina metrônomo. É muito top da zoeira. Esses caras aqui. Esse aqui. Troca um. Solrock. Pelo Slaking. Topzão mano. Topzão. Se você quer. Tá de boa aí né. Deixa eu ver. O que tem aqui. Temos as Pokébolas. Todas elas. Então significa que. Daqui a dois episódios. Talvez a gente já vá. Lá para o. O Baculejo né. Como a gente não pode ir aqui. A gente vamos entrar logo. Nesse negócio aqui. Eu não. Vou ver os Pokébolas. Que tem aqui. Grimer. É. Não mudou não. Então a gente. Vamos usar logo. O Max Rapper. Para a gente ficar de boa. Aqui né. Cara. Quando eu estou jogando. Firehead. Eu simplesmente. Amo. Ler os livros daqui. Se você não sabe. Qual é o livro. Cara. Tu não jogou. Pokémon Firehead. Não. Sério mano. Top. Da zoeira mano. Aqui. Eu amava ler os livros. Aí está escrito. Né. Com os livros. Diário de. Não é de bordo. Diário de. Do negócio lá. O Pokémon. Foi avistado. Top. São mano. Muito top. A gente pula aqui. Vem por aqui. E vai fazendo os livros daqui né. Então. Todo mundo. Se chegar alguém aí. Esse livro aí ó. Nesse livro aí. Eu não vou ler não. Porque. O que é aquilo ali. Vamos dar um save. Aí a gente. Viu coisa lá. Bora. Cosmog. Que topzão. Aí gente. Se vocês quiserem. Pegar o Cosmog. Ele fica bem aí. E você está de boa. Para capturar ele. Tá ligado. Com o meu esquema doido. Blizzard. Cosmog cara. Eu. Eu. Da outra primeira vez. Que eu treinei. Eu achei. Diga quem cara. Lunala. Foi meu primeiro Pokémon. Lunala cara. Eu fiquei tipo. Leca. Eu não queria o Lunala. Só que. Eu não queria. Pelo fato dele ser. De eu não gostar dele. Eu achei ele meio. Meio que fraco. Só que ele não é fraco. Eu vou entrar logo direto. A gente está indo direto. Com tudo aqui. Ele tem que fazer o quiz. KTP evoluiu para. Yes. Deixa eu ver o quiz aqui. Não. Como passar do negócio todo aqui. Não. Não. É tudo fácil. Mentira. Vou perder agora. Pokémon. Sim. Errei no final. Toma. Isso significa que não posso nos nível. Não posso uma vez. A gente possa ir para a Liga. Já. Se bobear. Se a imaginar. A gente indo para a Liga. Eu ia amar ir para a Liga. Já no próximo nível. No próximo nível. Não posso um. Episódio. Dependendo da velocidade que a gente conseguia aqui. Não. Ficou muito top aqui. Vou deixar logo esse. Não sei que Pokémon ele tem. Cara. Que merda. Volcarona doido. Urikate. Shannon Clown. Vai tirar onda nele. Come erupt. Marina vai derrotar todo mundo. Marina vai derrotar todo mundo daqui. Não. É sério. Talonflame. Pode vir quem for. Eita. Poxa. Não. Não pode vir quem for. Não venha quem for. Eu não sei quem foi que ele disse. Monblast. O bom de ter um type fada. Treine o Primarina. Se eu sei que é um Pokémon bom. Treine o Primarina. Terremalcure vai derrotar o resto de todo mundo. Stone Age. Vence de lavada. Ó. Eu não sei se eu estou pronto para a Liga. Mas se tiver ou se não. Nós vamos enfrentar a Liga. Quando a gente estiver mais exposto a derrotar. Ou seja. A gente vai treinar aí de boa. Fire Blast. Basicamente na Fire Blast. É o meu Pokémon. E a gente vai lá para aquelas. Ilhas Seven. Se é Seven's Land. Que é. Que é para fazer um negócio aqui logo. Que top. Hoje já tem um rubi já está ali. WTF. O que é para fazer aqui. WTF. O que é para fazer aqui. O que é para fazer aqui. Nossa. Eu não entendi. Foi nada. A gente tem que. Fazer todas as missões aqui. Nós sempre fazemos a missão do negócio. Essa missão era para ser depois. E isso aqui nem a Ilha 4. É. Cadê. Naí. Nós estamos nas Ilhas Seven. Onde é que a gente tirou o passe. Para ir para todas as ilhas. WTF. Que não tem passe. Nossa mano. Então galera. Se você curtir o vídeo. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar na doida aqui. Eu vou tentar resolver alguma coisa aqui. Galera. Se você curtir o vídeo. Se inscreve aí no canal. Dá o like. Comenta. E compartilha. Claro. Se você gostou do vídeo. Por favor. E você quer que esse canal. Seja um dia grande. Pois meu sonho é ser youtuber. Tá. Você vai dar o like. Cara. Vai comentar. E ainda você vai. Dizer para um amigo. Se inscrever no canal também. Se você já gostar. Gostou dos meus vídeos. Tá ligado. Meu esquema 2. Então. Espero que tenham gostado. É nóis galera. E fui. Falou. Tchau.